Música Boa noite Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu tô vindo aqui pra poder cumprir com uma promessa Me lembrar essa semana no WhatsApp André, você sempre fala que vai mostrar a gente como é que você faz Com as sobras Ou com as pontinhas que você corta O seu sabão Então aqui eu tenho vários saquinhos Porque são vários sabões E é bom a gente colocar o nomezinho Alguns deles eu vou e amasso Como esse aqui eu tô enrolando agora Que são sabões de vinagre Então eu vou fazendo assim Eu vou tirando Aí às vezes eu pego Pra não fazer muito volume Eu enrolo como esse aqui Ou deixo aqui Que esse aqui ó A maioria dele é de sal Tá vendo? Então eu vou fazer com essa quantidade aqui Eu botei dois litros e meio de água Tá? Ó É do meu sabãozinho de sal Eu botei dois litros e meio de água Pra ferver Já está fervida Já está ali Eu não vou levar o fogo Vou fazer aqui Porque eu quero que vocês vejam Tá? Eu vou só aqui buscar Já tá aqui nesse cantinho aqui E onde fica meu fogão Só que eu não vou lançar os dois O lanço Pela quantidade Dá pra lançar assim Dois litros e meio Ó Eu vou botar dois litros Fica meio aqui E a gente vai mexendo Pra poder Dissolver esse sabão Como sempre eu esqueço Alguma pedrinha Alguma pérola Sempre assim Então é assim que eu faço Meu detergente As minhas sobras Ou os detergentes Pra eu poder vender aqui na loja Olha Como é o sabão de sal Como é que ele já está Então aqui gente É bem simples Eu coloco só o açúcar Se eu por acaso acrescentar Desculpa gente Porque aqui É mata É bicho É grilo Voa tudo Mas eu vou estar retirando Esse que está aqui dentro É É um bichinho É um bichinho Agora se eu conseguir tirar Você toma Tira aqui pra mim Então aqui a gente vai esperar ele derter Tá? E assim eu faço Tanto o sabão Você pode fazer Pro seu uso próprio Como você também pode fazer Pra vender Como eu faço Ou aqui eu posso fazer Só o sabão em parte Eu vou colocando Eu coloco Uma pequena quantidade E dissolvo E depois deixo Coloco nos potes novamente Pra ele poder estar engrossando Tá? Então tem várias coisas Que você pode estar fazendo aqui Esse aqui no caso É o sabão de sal Então se eu quiser botar o bicarbonato Eu posso botar o bicarbonato O outro sabão de vinagre Então é importante que quando vocês Virem cortar assim Vocês Coloquem o nome Pra saber até mesmo se vocês podem misturar Porque ó De sal com vinagre Eu posso misturar os dois aqui Mas Como eu quero ensinar vocês Pouco a pouco Tá? Eu posso pegar aquele ali E fazer o sabão dele Sabão líquido Como esse aqui Esse aqui é excelente Pra fazer um sabão líquido Pra gente acrescentar aqui nele O sabonete O sabonete Tá? Como eu fiz aquele outro vídeo Acrescento o sabonete aqui derretido E a gente transforma ele rapidamente Em sabão líquido Pra lavar roupa Gente Vocês não sabem Como a minha mente Assim Ela Ela trabalha Entendeu? E o principal As receitas Eu não consigo escrever Vem como inspiração Eu faço na hora Vocês podem ter certeza Disso É muito difícil Eu escrever uma receita minha Depois que eu coloco Lá No youtube Aí Sim Que eu vou Passar pro caderno De atal Eu tenho que olhar lá Entendeu? Eu guardo no computador No notebook Eu tenho computador No notebook Eu guardo lá Porque As minhas receitas Elas vêm inspiradas Eu tenho até medo De às vezes Ir pegar Alguma inspiração De alguém Como outro dia Veio uma inspiração E a Vanessa Tinha dito Que ela já tinha feito Mas graças a Deus Eu passei os créditos Pra ela Enquanto a isso Não precisem ficar Preocupados Falar nisso Eu quero até Aqui Né Agora o que eu tô fazendo Aqui Eu quero pedir autorização A Marilza Silva Eu quero fazer Uma receita dela Ela entrou em contato Comigo no face Né Entrou em contato Não Pediu em amizade E eu quero assim Ter uma proximidade Com ela Fazendo uma Uma receitinha dela Tá Porque eu acho que De todos nós Nós temos que ser amigas Né gente Nós somos iguais Então eu não vejo Nenhum problema Eu sempre admirei O trabalho dela E pra mim Vai ser um prazer Então se ela puder Me responder Se é que ela Assiste meus vídeos Né Se ela Assiste meus vídeos Então ela Eu quero fazer Uma receita sua Minha O que eu quero fazer Porque eu sei que você É honesta Como a gente Então aqui gente Ó Estão vendo Dissolveu Se você tem Uma batedeira Você pode fazer Isso Mais rápido Se você tem um mixer Você pode fazer Mais rápido Eu estou fazendo Aqui com a colher Porque tem gente Que me pede André Faz da forma mais fácil Você só ouça Você dizendo Que você faz detergente Vocês estão vendo Que ele está espesso Ó E aqui eu vou Colocar mais água Tá Mas antes de eu Colocar água Eu vou colocar Três colheres de açúcar Ó Somente três colheres de açúcar E pra vocês verem Com essas sobrinhas aqui Até agora Aqui nós já fizemos Cinco garrafinhas De detergente Até aqui Né Porque são dois litros e meio O outro meio litro Está ali Que eu vou estar Colocando agora Se você quiser aqui Acrescentar Como eu vou acrescentar agora Meio litro Mais meio litro Né Está aqui Fervido Tem que ser fervido André Olha gente Se você quer Uma coisa rápida Sim Se não Você pode deixar De molho Se você não tem condições Você deixa De molho Numa bacia Você coloca O sabão Mas você também Não vai poder Ter pressa não Tá Porque a bebida Vai demorar Aí sim Ele vai se transformar Em pasta Não vai ser em detergente Por isso que eu estou falando A maneira Aquele vídeo que eu fiz A maneira que você faz Que você coloca A ordem dos produtos É que você vai saber O resultado da sua receita O que No que ela vai dar Quer dizer Que se você fizer Sem água quente E deixar só a água Com o sabão Vai se tornar Um sabão pastoso Pode ter certeza Que vai Tá E aí você acrescenta Mais água E vai aumentando O volume Vai ficando Mais líquido Mais líquido Tá Então aqui Vocês estão vendo Eu acrescentei Três colheres de açúcar Mas vocês podem Colocar mais Por que você acrescentou Açúcar Andréia Porque Dlicerina A gente vai estar Lavando louça Mesmo que seja Para lavar roupa Se você quiser Transformar Como esse sabão Aqui ele não tem Não é o de sal e açúcar De sal Somente Eu posso estar Acrescentando Também o bicarbonato Por isso que é importante Quando você guardar Você colocar no saquinho O nomezinho De sabão Qual é Tá Eu vou terminar Aqui de dissolver E vou ver Se a gente coloca Um pouquinho mais de água Para a gente ver Se a gente consegue Fazer pelo menos Uns 4 ou 5 Litros De detergente Tá bom Gente Ele já dissolveu Minha colherzinha Assim para variar Ela cai aqui dentro Entendeu Eu vou limpar aqui Para vocês Poder mexer aqui Ó Como é que ele tá Melado Nossa Já vieram aqui Mil coisas na minha cabeça Para poder fazer Isso aqui Com essas sobras E olha que isso aqui São sobras Gente André Como é que você sabe Quanto que é Eu sei que essa foi A última receita Que eu fiz Com 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 Dois litros É Dois litros não Três litros de óleo Então Então eu só Cortei a rebarma Só E tá aqui Então eu sei Qual é a minha medida Mais ou menos Quase Não chegou nem Quilo não Gente De sobras Então eu coloquei Mais dois litros e meio Aqui para ver Mas não vou usar Toda assim Eu penso Não sei Vamos ver Ó Colocar um e meio Vamos ver Já surgiram várias receitas Então aqui a gente sabe Que tem uma variedade Ó Podemos colocar mais Já vou buscar E depois a gente pode Acrescentar Água fria Quer dizer Aqui nós já fizemos Cinco litros de detergente Tá Cinco litros de detergente Com sobras Iguaizinhas a essa aqui Ó Que eu boto no saquinho Só que tem uma quantidade maior Né Então o dobro disso aqui Isso aqui é É um Tabuleirinho desse aqui Uma lacinha Que eu tenho sabão aqui secando Então eu vou tirando rebarma Depois pôr de outro saquinho desse aqui Esse aqui eu faço com dois litros Quatro Três Quatro litros Mais ou menos Tem esse outro aqui ó Que eu tô fazendo Que é o sabão de vinagre Que eu tô tirando Vê eu vou tirando Sempre pra poder tá Classificando Então ó Por aqui ó Eu não coloquei bicarbonato Só coloquei o açúcar Estou vendo Quanto que tem aqui Se a gente deixar parado aqui O quanto vai dar Então Quando você pega aquilo ali Você joga fora Olha o que que você tá jogando fora Que coisa maravilhosa Você tá jogando fora Presta bem atenção Tá Então daqui a gente pode fazer Sabão Líquido Como também a gente pode fazer Detergente Principalmente detergente A minha intenção aqui É fazer detergente Já coloquei até o corante aqui Mas olha como é que tá Eu vou colocar agora Gente Água fria E aí Eu queria explicar a vocês Porque vocês devem estar assim Vendo minha barriga Um pouquinho inchada Gente É que eu tô com um problema Eu tô com hemorragia Eu nem podia estar aqui Tá Então ela tá um pouquinho inchada Mas não se preocupe Que eu tô bem Faz parte Né Da vida da mulher Quando ela já está assim Na idade de Prepausa Menopausa E eu como sou diabética Sempre Dá um probleminha a mais Tá bom Mas eu estou bem É só pra informar vocês Pra vocês me verem assim Com essa estética Com essa Gente Desculpa Eu tava falando com vocês Mas o telefone tocou Né Tava falando Meu panção O telefone tocou Eu vou colocar Mais um pouquinho de água Que tem dois litros e meio Vou colocar mais um pouquinho Não vou colocar tudo não Vamos mexendo aqui Pra gente ver como é que vai ficar Olha isso gente Essa receita não vai acabar aqui não Mas eu vou ter que deixar esse descansando Pra gente poder ver Porque se não Esse sabão de sal é bom mesmo Gente Olha que eu nunca tinha feito assim Dele não Olha isso E eu ainda pensei semana passada Falo tanto com vocês Falei gente Não aguento mais tanto sabão aqui Eu vou jogar um pouco fora Sem brincadeira Eu falei Vou jogar um pouco fora Eu falei Não vou fazer receita A renda Não pediram Ó Então são sete litros e meio De água Aqui agora Sim Tá misturando Parece que quanto mais a gente mexe Não sei se vocês estão vendo Essa cremosidade aqui em cima Mexendo não só com a colher Mas vamos ver aqui o pote Olha isso gente Tá parecendo mais o sabão Não é? Eu só coloquei o açúcar É sabão de sal Não tá fazendo separação nenhuma Tá essa cremosidade aqui Total Ó Continua aqui ó Porque timbre Pelo menos apareceu Algum líquido Alguma coisa E ele tá todo assim ó Uma verdadeira geleia Então aqui nós já temos sete litros e meio E eu vou pegar mais gente Vou pegar mais ali e já toco Vamos lá gente Vamos colocar um pouquinho mais de água Vou até abusar Vamos fazer dez litros Vamos ver se vai dar E olha só Gente Com aquela quantidade Com aquela sobra Dez litros de detergente Eu tenho essência de coco Como ele está dessa cor Eu tô até com medo de colocar uma outra cor Eu ia fazer azul ou verde Mas aqui Tá um excelente sabão de coco Né? A gente pode passar ele ó Detergente de coco Eu tenho essência Tem um corante ali Mas nem você precisa de corante Ele tá como uma geleia ó E ainda não está totalmente gente Nós vamos ter que deixar descansar um pouco Pra ver como vai ficar isso aqui E aqui já tem dez litros Naquela quantidadezinha De sobras Tá? Então nós vamos deixar descansar São quase São quase não Nós já são vinte e uma horas Aqui tem dez litros Eu coloquei somente três colheres de açúcar Tá saindo igual mel mesmo Tá? Pra gente ver o que vai dar isso aqui Ou a gente transforma de coco Ou faz de outra cor Porque aqui ó Eu tava pensando em colocar o azul Ou o verde Mas eu também tenho o branco ali E tenho a essência de coco E posso botar lá pra vender como de coco Coloca aqui ó Porque pela cor que ele tá aqui Ó E a gente vê se essa espuma aqui vai descer Né? Tá numa espessura ótima Eu coloco aqui Aí fica aqui dentro ó Gente ó Vou mostrar pra vocês A geleinha Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês A geleinha Então tá Então a gente volta Nessa receita amanhã Tá bom? Então um beijo E até lá Vamos lá Vamos lá gente Vamos dar continuidade então Ao nosso detergente Ó Ficou 10 horas Olha que geleia Que ficou Só com aquelas sobras Tá? Vocês por favor não reparem o galo Porque aqui nós chamamos de roça Né? Então tem galo Desmanhecido assim Passarinho Que te acorda E eu aproveito assim Essa frestinha cedo Pra poder gravar Tá bom? Então olha só gente É Tem uma coisa que eu já falei no canal Que as pessoas geralmente comam Uns olhos Tanto é comida Tanto quanto Coisas pra usar Né? Aquilo que elas batem os olhos Se é bom Elas querem comprar Não importa o sabor Elas nem experimentaram Muitas das vezes Né? Minha filha Pequenininha Falei Mãe A gente come com os olhos primeiro Né? Então ela sempre falou isso E eu sempre recordei Então a gente tem que procurar fazer Uma coisa assim Que chame a atenção Eu ontem Falei sobre fazer O sabão Um caso Um detergente de coco Né? Mas eu lembrei que nem todo mundo gosta Da fragrância Do coco Né? Tem uns que não gostam A minha irmã mesmo é uma Que é super enjoada Ai não Cheio de coco Ai que coisa barosa Olha gente Como que virou uma geléia Deixei aqui ó Deixei aqui ó Geléia mesmo Então eu resolvi botar outra cor Eu vou continuar Na linha do detergente Mas sabendo que virá Ou virão Outras receitas Com os restantes Dos sabões Dos sabões Que eu cortar Tá? Tem um sabão ali Tá? Até na bandeja E aqui gente Eu tô pretendendo Colocar mais um pouquinho de água Porque Como ele ficou parado Vocês viram Que aqui Nesse vasilhame Ele virou geléia Isso pode acontecer Dentro da garrafa Então é preferível Que ele fique Um pouquinho mais Líquido Do que ele Solidificar Dentro da garrafa Que eu vou vender Tá? Então eu tenho Dois litros e meio Aqui De água Não sei se vou colocar Todo E tô pra decidir Se eu faço Com ele Meuto Que eu tenho Que é a cor amarela Né? O verde Que a gente pode Representar o limão Eu tenho fragrância Ali Não tem problema Nenhuma A fragrância É opcional Tá? E tem o azul Mas como o azul Eu sempre coloco O azul E se transforma Em verde E parece até Ruki Então eu fico Entre os dois Aqui Mas A minha preferência É verde Então Eu vou colocar Vocês podem ver Que é como é chique O corante É Especificamente Pra isso Não vai É Implicar em nada Tá? Então a gente Vai colocar logo O verde Um pouquinho Um pouquinho Vocês estão vendo Né? Porque são gotinhas Né? Um pouquinho Só assim Um pouquinho Dentro Aqui Eu tenho que ficar Aquele verde Não aquele verde Muito Forte Porque o detergente Na verdade É aquele verde Clarinho Ó Esse verde Assim Vamos precisar Colocar Só mais algumas Gotículas E eu vou Acrescentar Ó Tá lindo O nosso detergente Lindo 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 Eu vou colocar Aqui mais Um litro Ou um litro E meio De água Nós já temos Dez Aqui ó Acho que tem Dois litros E meio Eu coloquei Metade De água Então Eu coloquei Um Dez Dez Cinquenta Vou Noitir Depois Eu vou Estar Engarrafando Eu vou Poder Estar Firmando A vocês A quantidade Correta Que ficou O nosso Detergente Com Sobras De sabão Tá? Podemos Colocar Um pouquinho Mais Coragem Ou Detergente Abençoada É essa Gente Olha Que lindo O nosso Detergente E podem Ter certeza Se a gente Colocar Aquele Estante Ali Ainda Assim Vai Ficar Muito Bom Deixa eu Só colocar O curate Agora Mais Um pouquinho Pra ficar Mais Testo Assim E Reparem Não É a panela De pressão Pra fazer Um barulho Tá Gente Porque É tudo Assim Ao Vivo Às Vezes É Cores Quando Não É Preto E Branco Veio É a dura Realidade Olha A capa É um pouquinho Mais de detergente Pra ficar Mais Tentinha Ainda Detergente Não Perdão Corante Eu vou Botar A fragrância Que eu tenho E vou Vender Como detergente De limão Eu Geralmente Coloco Nessas Derrapinhas Aqui Mesmo Estou Gando Muito Mas Agora Vou Colocar Naquelas Derrapas De Dois Litros E Eu Vendo A Quatro Reais Gente Eu Não sei Vocês Porque Eu Vendo Quando Eu Boto Pra Vender Eu Vendo De Um A Uma Sessenta Porque Eu Tenho Detergente Aqui É R$1,99 R$2,10 Mas Como As minhas Receitas Eu Faço Pro Canal E A Tudo E Os Produtos Pra Vender Aí Eu Boto R$99 R$1,00 Tá Deixa Ver Aqui A Que Tá Legal A Basta Um Pocinho Mais De 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 Demorando De 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 Vai Levar Assim Uns Cinquenta Minutos Né Bom Gente Importante Que vocês Entenderam Que Vocês Não Devem Jogar Fora Aquelas Pontinhas Que Caem Que Ficam Na Beira Da Mesa Que Você Vai Tirar O Sabão Vocês Guardem E Coloca Um Safinho Coloca Um Nome De Que Porque Se A Gente Tiver Que Fazer Alguma Mistura Tá Ó É Onde tem Gente Vou Engarrafar Agora Pra mim Ainda Tão Pouco Enclado Mas Como tem Gente Dezoada Ó Tá vendo Ficando Verde Clarinho 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 Vou Garrafão Pra Vocês Verem E Vou Fazer Um Testinho Também Aqui Com Sabão Tá Que Vocês Possam Ver Colocar A Pontinha Nele Ó Então Assim Uma Garrafinha Dessa Eu Vendo A 1 E 20 Aqui E Transformou No Limão Porque Agora Tem Um De Limão Bem Light Assim Agora De Uma Outra Marca E Eu Vou Só Pegar A Bacia Pra Poder A Água Pra Vocês Poderem Ver Bom Gente Vamos Ao Teste Eu Até Desmontei Um Pouquinho Aqui Ó Copo De Requeixão Aqui Que Eu Tenho Com Óleo Tá E Vamos Então Agora Ao Teste Assim Só Pra Informar Vocês Eu Acabei Colocando É Os Outros Dois Um Litro E Meio De Água Faz Espuma Vamos Ver Agora Eu Disso Pra Vocês De 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 Óleo Aqui Gente Não Tem Óleo Nenhum Nada Nada Deixa Ver Se Vocês Estão Lendo Direitinho Ó Copo Limpo Tá Limpíssimo E Eu Posso Passar Também Um Pocinho De Óleo Pra Que Vocês Possam Ver Na Mão Né E Eu Queria Fazer um Feche Aqui Só Aqui Pra Ver Se Ele Também Serve Como Tá Bom Olha Que Comadeira Serve Também Tá Gente Mas Vamos Deixar Ele Como Detergente Aquele Porque Eu Tô Precisando Colocar Na Loja Tá Então Gente Ó Um Dezenove Pra Vocês Tá Aqui O Nosso Detergente Com Sobras De Sabão Que Sobras São Essas São Aquelas Partes Olha Gente Que A gente Corta Eu Por Exemplo Corto Quando Acertar O Sabão Eu Corto Isso Aqui Tudo Rebarba Antes Antes Eu De Enrolando Ele Pra Vender Assim Quando Sai Assim Fica Presa Eu Acerto Então Não Chamo Isso Aqui De Barba São Sobras De Sabão Às Vezes Que Cai Sobre A mesa Eu Coloco No saco Entendeu Eu Aproveito Tudo Eu Aproveito Tudo Mesmo Gente Tudo 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 Olha Aqui Como Tá Descuna Então Nosso Detergente Está Aproveitado E Assim Como Fiz Detergente Eu Vou Fazer O Sabão Líquido Que A gente Pra Lavar Roupa E Pra A gente Na Limpeza Geral Tá E Não Esqueçam Quando Vocês Guardarem Coloquem Etiqueta Tá Dizendo Gente Olha Olha Só Deu 13 Litros E Meio Mais Esse Pouquinho Aqui E O Que A Gente Usou Tá Ficou Tipo Aquele Novo IP Controle De Odor Pra Mim Ficou Ótimo Como Eu Não Tinha Mais Garrafinhas Eu Coloquei Nesse Aqui Como Tem Um Litro E Meio Eu Vou Vender A Três Reais Então Essa Aqui Eu Vendo A Um Coloquei Até Colocar O Nome Direitinho Tá Então Deu Treze Litros E Meio Ah André Mas Você Só Colocou Doze Litros E Meio De Água É Mas Tinha O Conteúdo Que Eu Coloquei No Sabão Também Que Ali Tinha Mais